A Cunha, menino, que beleza! Cheguemos, cheguemos no volume 14, é o 14º volume das 69 e as 69 melhores piadas do Tom dos Coros, gravada há muitos anos, é um arquivo que nós temos aqui de muitas piadas gravadas, e aí nós estamos relembrando essas piadas, mandando pra tu, pra tu dar muita risada aí, espalhando aí nas redes sociais, por tudo que é lugar, nós estamos aqui no canal do YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, por favor se inscreva aí, ative o sininho, deixa o seu like e participa, deixa o seu comentário também, tá certo? É só relembrando essas piadas maravilhosas que nós gravávamos há muitos anos, tem muitas piadas, tem mais de 5 mil piadas aqui, e de 69 e 69, toda semana tu vai aí ouvindo essa fuleiragem, tá certo? Se você tá no seu aplicativo de áudio favorito, se inscreve aí no Tom dos Coros Podcast, tá certo? É pra se lascar, toda semana tem mais piada, é uma piada encangada na outra, 69, valeu menino! Vamos ouvir, vamos deixar de conversar besteira e vamos ouvir piada, a cunha, vai menino! Aí o advogado cuidando do divórcio litigioso de Virgínia, uma gata bonita rapaz, o cara termina se apaixonando, o advogado termina se apaixonando por ela, né? Aí ele não conseguir tirá-la da cabeça de jeito nenhum, um dia dormindo rapaz, ao lado da sua mulher ele murmura, né? Eu te amo, Virgínia, eu quero casar com você, tão logo consiga o divórcio! Aí acordando o rapaz e percebendo que em cima dele estavam os olhos furiosos da esposa, aí ele grita assim, protesto, beretíssimo, eu exijo que o amante da senhora Virgínia seja retirado do tribunal! Aí vencido o primeiro mês de aluguel do apartamento daquela morena gostosa, maravilhosa, né? Aí o proprietário vai e bate na porta. Rapaz, lá dentro ele vai e escuta aquela voz feminina, né? Pergunta assim, sem abrir, quem é? Aí enquanto ele escuta um barulho na cama, rangendo, aquele negócio rangendo lá, né? Aí o homem diz ao proprietário do apartamento, né? Sou eu, o proprietário, vim cobrar o aluguel! Aí a menina responde lá de dentro, né? Diz assim, agora eu estou ocupada, passe depois que agora eu estou ocupada pagando a conta ao açougueiro, viu? Aí meu compadre, vem cá, vem cá, meu compadre. Me diga uma coisa, o cabra me fez essa pergunta, eu tenho que fazer para tu também? Me diga uma coisa, qual é a diferença que tem entre homossexual e viado? Não sei, qual é a diferença que tem? Acho que é a mesma coisa. Não, não. Olha, quando é seu filho, é homossexual. Quando é filho do vizinho e dos outros, aí é viado mesmo. Eita, rapaz, você, mulher, que está ouvindo aí o desmantelo, presta atenção a essa pergunta. Tu sabe qual é o teste para tu fazer para saber se teu marido está botando chifre em tu, mulher? Não sabe não, rapaz? É muito fácil. Quando ele chegar em casa de viagem, tu manda ele tirar a roupa, sentar numa bacia daquelas grandes, cheia d'água, aí tu bota ele sentado lá. Se o saco boiar, ele usou. Se não, é afundar, meu irmão. Aí tu pode usar à vontade, viu, minha irmã? Rapaz, e essa aqui é para tu, que é macho, que está ouvindo aí. Tu sabe como é que tu vai descobrir. Se tua mulher botou chifre em tu ou não, é fácil demais. Quando ela chegar em casa, tu manda ela tirar a roupa, tu bota ela num tambor daquele de 200 litros, cheia d'água, bota ela em pé dentro do tambor. Quando tu botar ela, tu presta atenção. Se o tambor burbulhar, meu irmão, tu estás lascado, viu, leva a assistir. Aí, rapaz, e um gaúcho muito macho, rapaz, andando ao lado de outro gaúcho, amigo dele, muito macho também, né? Aí um, só para sacanear com o outro, dá um tapão nas costas do outro, né? Aí dá com tanta força, rapaz, é que ele escapa macho demais, né? Que ele cai no chão, aí o autor da tapa diz assim, bate, desculpa, doeu, compadre? O que está caído no chão, olha para ele assim e diz, não, compadre, doeu que já estou aqui deitado. Mas, meu compadre, rapaz, deixa eu fazer essa pergunta para você. Uma vez eu fiz essa pergunta, rapaz, no ar, no rádio, e o caba respondeu. Não vai responder palavrão, não. Pelo amor de Deus, compadre, prega atenção. O que é que começa com B, tem C no MEI, termina com TA, e para nós subir em riba, tem que abrir as pernas. Me diga aí, meu compadre. Tonho, pelo amor de Deus, Tonho, não vai falar um palavrão, você que não tem que falar palavrão aqui, Tonho. Meu compadre, não é palavrão não, rapaz, tu está aí pensando que é safadeza. Não é não, rapaz. O que começa com B, tem C no MEI, termina com TA, e para nós subir em riba, tem que abrir as pernas, é bicicleta, compadre. Rapaz, Chico e Severino, rapaz, dois ajudantes de pedreiro, né, rapaz, foram para o velório do pedreiro, que tinha morrido, né? Aí chegaram lá, rapaz, aí aquele chororô danado. Aí Severino, né, aí Chico chega para Severino e diz assim, você é Severino? E pensar, rapaz, que eu ouvi as últimas palavras do falecido, rapaz. Aí Severino diz, é mesmo, Chico? E o que foi que ele disse, rapaz? Não, ele só gritou assim, Chico, não mexe aí no andaime, não! Mas, meu compadre, rapaz, vem cá, vem cá, meu compadre Rocinho, vem cá, chega aqui, se aproxergue. Fala, Tonho, o que é que você quer? Meu compadre, me diga um negócio. Tu sabe o que é um corno propagandista, rapaz, um corno publicitário, tu sabe o que é? Não, Tonho, não sei o que é um corno propagandista, como diz você aí. Mas, meu compadre, é muito fácil, rapaz. Ele fica, rapaz, é aquele que fica contando para todo mundo que sua mulher bonita é gostosa, né? Que os cabas ficam influenciados pela propaganda, aí vão lá na casa dele para provar o produto, né? Mas, meu compadre, essa pergunta que eu vou fazer para você, eu não gostei muito não, viu, meu compadre? Essa é para lascar. O caba rei me perguntava, meu compadre, me diz, olha, presta atenção, porque é que o homem é igual a mergulho, tu sabe, meu compadre? Porque o homem é igual a mergulho? Não, essa eu não sei não, Tonho, por que é? Mas, meu compadre, é muito fácil, rapaz. É uma mistura de merda com bagulho. Eita, meu compadre Rocinho, vem cá, macho velho, rapaz, me diz um negócio. Tu sabe como é que um gaúcho come peixe, rapaz? Olha o respeito com o povo gaúcho, povo maravilhoso. Não, mas tu sabe, não, não sabe, não. Sei não, claro que eu não sei, Tonho. Ai, meu compadre, é fraco demais, rapaz. Ele corta o peixe em três pedaços, chupa a cabeça, come o meio e dá o rapo vizinho. Eita, meu filho, me diz um negócio, sabe, tu sabe o que é um carioca sozinho? É um sufista, rapaz. Dois cariocas junto, jogo do bicho. Três cariocas, uma boca de fumo. E quatro cariocas, um arrastão. Eita, macho velho, me diz um negócio, tu sabe o que é que significa um paraíba sozinho? Um porteiro, rapaz. Dois paraíba, repentista tirando o verso, é. E três paraíba, tu sabe o que é que significa? Um canteiro de obra, rapaz. Quatro paraíba junto, sabe não? Um caminhão de pau de arara indo para São Paulo. Eita, rapaz, eu estou só pegando meu cumpadre Rocinho numa seta uma, meu filho. Que coisa desmantelada. Meu cumpadre, vem cá, vem cá, vem cá. Chegue, 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 vem cá. Qual é a semelhança, meu cumpadre, entre um pintor de parede broxa e um eletricista também broxa? Tonho, nessa você me pegou também, hein, Tonho? Pelo amor de Deus, Tonho, essa eu não sei, não. Qual é a semelhança entre um pintor de parede broxa e um eletricista também broxa? Mas, meu cumpadre, tu não sabe, não? É muito fácil, rapaz. Os dois só sobem na escada. A loura, rapaz, vai fazer um curso de catequese na igreja, né? Aí, numa das aulas, rapaz, o padre vai e lhe pergunta, quem foi o primeiro homem? Aí ela vai e pergunta e responde mesmo assim, sabe, padre, eu prefiro não dizer, tá bom? Rapaz, dois amigos se salvam, rapaz, em um naufrágio, né? E consegue, rapaz, chegar numa ilha deserta depois de semanas sem ver mais ninguém. Muito menos mulher. Ele resolve, rapaz, dar um jeito pra tirar o atraso, né? Aí resolve fazer um troca-troca entre eles mesmos, rapaz. Aí tira um pau ímpar pra ver quem é o primeiro. Aí o vencedor, rapaz, manda ver no segundo, né? Que fica lá de quatro, aquele negócio todo. Aí o de cima, rapaz, começa a fazer um carinho na nuca do que tá embaixo. Aí o que tá embaixo, mesmo assim, epa, rapaz. Viadagem não, viu, bicho? Eita, rapaz, olha, três amigos inventaram de passar o carnaval junto, rapaz. E compraram aquela barraquinha que só cabe três cabas dentro, sabe? Aí, rapaz, um dos três, o apelido dele era Bafo de Urubu. Olha, só pra tu ter uma ideia como o mauato do caba era grande, sabe? Juntaram os três, foram-se embora. Aí Adriano, que era o líder, rapaz, tava lá no meio dos negócios e tal. Quando brincaram o carnaval de dia, armaram a barraquinha, foram de noite pra dormir na barraquinha. Aí Adriano chegou pra Bafo de Urubu e disse, Oi, Bafo, pelo amor de Deus, tu não inventa de falar aqui dentro da barraca não, senão ninguém vai aguentar não. E era um cobertor pros três, ele disse, olha, se tu inventar de falar alguma coisa, tu bate palma, tá certo? A gente se cobre, aí tu fala o que tu quiser. Aí Bafo fez só o sinal de positivo. Rapaz, quando foi lá pras tantas, Bafo do inventor de bater palma. Aí os cabas se cobriram, rapaz, e disse, pronto, Bafo, pode falar. Ele disse, não, rapaz, é só pra dizer que eu peidei. Eita, meu compadre Rossini, rapaz, vem aqui que eu quero lhe perguntar um negócio, rapaz. Pois não, Tonho, fala aí, meu irmão. Meu compadre, o negócio é o seguinte, me diga uma coisa, o que é que a mulher tem no meio das pernas? Tonho, pelo amor de Deus, olha o horário, Tonho, não pode falar essas coisas. Meu compadre, não malicei não, meu compadre, responda a pergunta, rapaz. Não, eu não sei não, Tonho, na realidade eu não sei não. Rapaz, é o joelho, meu compadre. Meu compadre Rossini, rapaz, vem cá, meu compadre, rapaz. Deixa eu fazer outra pergunta pro senhor aqui, vem cá, vem cá, chega. Fala, Tonho, diz aí, não vem com sacanagem não. Não, meu compadre, o negócio é sério mesmo, olha aí, presta atenção. Um homem fez uma operação pra virar mulher, como é o nome dele? Tonho, olha, sinceramente eu não sei não, Tonho, que negócio é esse, rapaz? O cara faz uma operação pra virar mulher, como é o nome dele? Sim, meu compadre, tu não sabe não. Sei não, Tonho, sinceramente não sei. Serafim do Pinto, meu compadre. Eita, meu compadre, rapaz, vem cá, meu compadre. Me diz uma coisa, tu sabe quem mais entende de economia é o homem ou a mulher, meu compadre? Tu sabe, vem cá. Olha, Tonho, sinceramente não sei também não, meu compadre. Isso aí é difícil. Quem mais entende de economia deve ser o homem, né, claro? É claro que não, meu compadre. É claro que não. Quem entende mais de economia é a mulher. Mas por que a mulher é quem entende mais de economia, meu filho? Oi, presta atenção, já tá provado cientificamente que a mulher entende mais de economia do que o homem. Mas por que, Tonho? Oi, a mulher, ela abre o negócio, recebe o bruto, dá o balanço e fica com o líquido dentro. Ai, meu compadre, tu não acerta uma, meu compadre, Rocinho, rapaz. Vem cá pra eu perguntar outra pra você, rapaz. Me diga uma coisa, quem nasce na França é o quê? Francês, Tonho. Me diga uma coisa, quem nasce em Portugal é o quê? Português, Tonho. E quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro, Tonho. E quem nasce no Peru é o quê? Peruano, Tonho. É não, meu compadre, é não. É aqueles cabelos que nascem em riba dele assim. Eita, rapaz. Ô, meu compadre, Rocinho, vem cá pra eu fazer uma pergunta pra você aí. Me diga uma coisa, qual é a diferença que tem, meu compadre, entre uau e ai? Qual é a diferença que tem, meu compadre? Tonho, sinceramente, essa aí tá demais, hein, Tonho? A diferença entre uau e ai? Pelo amor de Deus, Tonho. E qual é a diferença que existe? Deve ser o i que não tem na outra. É claro que não, não é, meu compadre. É claro que não. A diferença entre uau e ai é só cinco centímetros que tem entre um e outro. Eita, meu compadre, rapaz, vem cá, macho rei. Vem cá, compadre, Rocinho. Vem cá, rapaz. Diga aqui pra eu. Fala, Tonho. Diz aí o que você quer agora, meu irmão. Ai, meu compadre, deixa eu fazer uma pergunta pra você aí. Tu sabe o que é um corno azarado, meu compadre? Tonho, você tá com cada uma que eu vou te falar uma coisa. Eu não sei, não, o que é um corno azarado, Tonho. Não sabe, não, compadre. Ai, Tonho, eu acho que todo corno é azarado, né? O cara levar um chifre já é azarado. É não, meu compadre. Um corno azarado é aquele que arranja outra, leva pro motel, logo na entrada, rapaz, ele vê a mulher saindo com o ricadão. Eita, mas meu compadre, rapaz, vem cá pra eu fazer outra pergunta pra você, meu compadre, rapaz. Você sabe o que aconteceu com o cara que pisou num comprimido de Viagra? Claro que não, Tonho. Eu não sei o que foi que aconteceu com o cara que pisou num comprimido de Viagra, rapaz. Mas, meu compadre, rapaz, o sapato com o meu ameia. Eita, meu compadre, Rocine, rapaz, eu vou de uma coisa. Prove que não é burro, viu, meu compadre? Aqui, o negócio aqui é provar que não é burro. Prova aqui pra eu e me responda por que Deus, quando fez a mulher, devia ter consultado um arquiteto. Me responda aí, meu compadre. Tonho, sinceramente, não sei. Por que deveria ter consultado um arquiteto quando fez a mulher Deus? Mas, meu compadre, você não sabe não, rapaz. Ele devia ter consultado um arquiteto porque só assim ele não tinha feito a rede de esgoto perto da área de lazer. Eita, meu compadre, Rocine, rapaz. Me diga uma coisa. Tu sabe o que é um corno bêbado, meu compadre? Um corno bêbado? Eu não sei o que é um corno bêbado. Meu compadre, é fácil demais, rapaz. É aquele que chega em casa, vê outro deitado com sua mulher na cama dele, aí diz assim, apontando com o dedo. Esse aí sou eu, Tonho, é? Eita, meu compadre, Rocine, me diga uma coisa. Tu sabe quais são os animais que a mulher gostaria de ter? Tonho, não sei não. Acho que um gatinho, né? Alguma coisa assim. Não, meu compadre. São muitos animais. Olha mesmo. Um jaguá na garagem, um leão como segurança, uma perua amiga pra fazer fofoca, um viado como cabeleireiro, um gato na cama e um burro feito tu pra pagar as contas. Ei, mas, meu compadre, me diga um negócio, meu compadre. Tu sabe como é tratada a mulher no começo do casamento, meu compadre? É claro, é tratada com muito carinho e amor e tal. É isso mesmo, meu compadre. No começo ela é tratada como animalzinho, rapaz. Minha lebrezinha, minha coelhinha, minha gatinha. Mas depois que passa uns 20 anos, rapaz, aí os animais crescem, né? Aí é sua baleia, sua elefanta, sua vaga. Mas, meu compadre, tem uma perguntinha boa pra você aqui. Vem cá, meu compadre, Rocine. Fala, Tonho, diz aí o que é que você quer, meu irmão. Meu compadre, me diga um negócio. Por que que a cobra só dá no mato? Ô, Tonho, pelo amor de Deus, por que que a cobra só dá no mato? Que pergunta é essa? Porque a cobra é um animal que nasce e vive no mato. É não, meu compadre. Ela só dá no mato, sabe por quê? Porque ela não sabe o caminho do motel. Mas, meu compadre, tem umas perguntas boas, rapaz. Tem umas abestalhadas, mas tem umas boas. Escuta essa aqui, meu compadre. Essa é a pergunta que o cabra me fez um dia desse. Tu sabe o que é cheiro verde, meu compadre? Ô, Tonho, cheiro verde é aquela coisa que bota no tempero das comidas e tal. É claro que não, meu compadre. Cheiro verde, rapaz, é o peido do incrível Hulk. Ai, meu compadre, rapaz, vamos falar do povo gaúcho de novo, meu compadre? Me diga uma coisa. Tu sabe como é que faz pra encontrar um gaúcho numa floresta, meu compadre? Tonho, sei não. Agora, pelo amor de Deus, pega leve, porque o povo gaúcho é um povo muito querido, hein, Tonho? Não, meu compadre, é muito simples, rapaz. Encontrar um gaúcho numa floresta é a coisa mais fácil do mundo. Só é você urubu-sevar aonde tem uma fumacinha. Porque gaúcho, das duas, uma. Ou ele tá fazendo churrasco ou tá queimando a rosquinha. Eita, meu amigo, meu amigo, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá, meu compadre Rocinho, meu amigo, velho, meu irmão. Me diga uma coisa. Qual é a bebida que se bebe devagar, devagar, devagarinho? Tu sabe? Ô, meu compadre, todas as bebidas devem ser bebidas devagar, devagar, devagarinho. Ninguém pode pegar forte nas bebidas, tem que pegar leve. É não, meu compadre. É só uma bebida que a gente bebe devagar, devagar, devagarinho. Sabe o que é? Sei não, já falei que não. Meu compadre é fácil demais, Martini da Vila. Mas, meu compadre, rapaz, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, meu compadre Rocinho. Vem cá, vem cá, chega aqui, se aproxigue, se aproxigue. Tu sabe o que é um corno cego, meu compadre? Ô, Tonho, um corno cego não vê nada, né? Não, meu compadre, é quase isso aí. O corno cego é aquele que finge que não vê. Eita, meu compadre, rapaz, vou dizer uma coisa, falar em corno é beleza demais, né, rapaz? Escuta só, tu sabe o que é um corno eterno, meu compadre? Ô, Tonho, um corno eterno é aquele que sempre vai ser corno. É não, meu compadre, é aquele que foi corno, é corno e vai continuar sempre sendo corno. Mas, meu compadre Rocinho, rapaz, as perguntas hoje tá pra lascar. Deixa eu fazer essa pra você aqui. Pro que que Deus fez a mulher da costela do homem, meu compadre? Ô, Tonho, eu não sei, por que que Deus fez a mulher da costela do homem? É muito fácil, meu compadre, porque se ele fizesse do filé mignon, só o rico podia comer. Meu compadre Rocinho, minha cunha, menino, tu sabe qual é, meu compadre Rocinho, a diferença que tem entre uma celulite e um celular de última geração. Não, Tonho, qual é a diferença que tem entre uma celulite e um celular de última geração? É que um bundão sempre vai ter. O Joaquim, rapaz, doido de, opa, aproveitar a ausência da mulher, chega pro Manel e propõe assim, né? Opa, opa, vamos para a gandaia? Aí o Joaquim diz, não vou, não vou, rapaz, eu estou muito cansado, rapaz, ultimamente eu ando dormindo com as galinhas. Aí o Joaquim retruca, né? E é mesmo? Então me diga, opa, e elas são boas de cama? Rapaz, a freirinha, rapaz, era voluntária, né, no hospital infantil. Aí um dia, rapaz, ela vai tentar colocar, né, ajeitar lá, botar um supositório, né, três crianças, rapaz, gêmeas que tinha lá. Ela foi botar um supositório lá, enfiou o supositório num dos meninos, lá no berçário, né, do hospital infantil. Aí o telefone toca, ela volta para atender o telefone. Quando ela volta com os outros supositórios, aí ela vai se perguntar, né, qual foi o menino que ela tinha botado o supositório. Aí me diga uma coisa, meu compadre Rossini, qual é o nome da freira? Sei não, Tonho, qual é o nome da freira, rapaz? Meu compadre, é fácil demais, rapaz, é o nome completo da freira, você tem que dizer, não sabe não, né? Sei não, rapaz, qual é o nome? É fácil, Madre Tereza de Qualcutá. Meu compadre, Rossini, vem cá para eu fazer outra pergunta para você, rapaz. Se o Papai Noel gosta tanto de criança, porque ele não tem nenhum filho? Olha, Tonho, sinceramente, essa eu não sei não, por que o Papai Noel não tem nenhum filho, rapaz? Mas meu compadre, é fácil demais, rapaz. É porque ele tem um saco de brinquedo. Eita, mas rapaz, meu compadre, tu não está acertando uma pergunta das que eu faço, rapaz. Deixa eu fazer essa outra pergunta para você aí. Me diga uma coisa, o que é uma mulher maçã? Você sabe o que é, meu compadre? Não, Tonho, não sei o que é uma mulher maçã, Tonho. Deve ser uma mulher muito gostosa, né? Meu compadre, deixa de falar essas palavras feias, rapaz. Não, rapaz, uma mulher maçã é fácil demais. Ela é fácil de encontrar e dá o ano inteiro. Eita, mas meu compadre, essa eu vou perguntar para você aqui. Eu quero mesmo ver se você vai acertar. O que é o que é? A do Arnold Schwarzenegger, aquele cara, o Arnold Schwarzenegger, está certo? É grande. A daquele outro ator lá, aquele Michael J. Fox, é pequeno. E a da Madonna, a Madonna não tem, não. O Clodovil tem, mas finge que não tem. E o Papa tem, mas não usa. O que é, tu sabe, meu compadre? Tonho, pelo amor de Deus, você não vai falar um palavrão desse aqui, né? Não, meu compadre, é fácil demais, rapaz. É o sobrenome. Eita, rapaz. Olha mesmo, preste atenção ao desmantê-lo aqui, meu compadre. Venha cá para você ouvir aqui essa aqui. Venha cá, venha cá, se aproxiga, se aproxiga, meu compadre. Fala, Tonho, fala o que é que você quer. Meu compadre, o negócio é o seguinte. Qual é o cúmulo da sacanagem, meu compadre? Ô, Tonho, existem muitos cúmulos da sacanagem. Não, mas essa aqui é de lascar. Presta atenção. O cúmulo da sacanagem, meu compadre, é o seguinte. Um mudinho sentado no vaso sanitário, fazendo o cocôzinho dele. Aí chega um cego, rapaz, para fazer xixi. Mas, meu compadre, rapaz, as coisas assim é bom demais, né, rapaz? Me diga uma coisa. A vaca e o boi foram para o motel. Quem foi que pagou a conta, meu compadre? Tu sabe essa? Te peguei, né, meu compadre? Olha, Tonho, a vaca e o boi foram para o motel. Quem pagou a conta, sei não, Tonho. Quem foi? Meu amigo, nenhum dos dois fizeram a vaquinha, rapaz. Meu compadre Rocinho, me diga uma coisa, meu compadre. Vem cá, rapaz. Qual é o posicionamento em campo que um jogador de futebol bicha mais gosta no escanteio? Diz aí, meu compadre. Como é o negócio, Tonho? Fala para mim de novo aí. Meu compadre, qual é o posicionamento em campo que um jogador de futebol bicha mais gosta de ficar no escanteio? Olha, Tonho, eu não sei não, meu irmão. Qual é? É no primeiro pau, rapaz. Mas, meu compadre, rapaz, é cada pergunta que tem aqui hoje que está para lascar. Escuta essa aqui, meu compadre. Vamos ver se tu acerta essa aqui. Qual é o melhor remédio para picadura de mosquito, meu compadre? Ô, Tonho, deve ser repelente, alguma coisa assim. Não, meu compadre. O melhor remédio para picadura de mosquito é a mosquita. Mas, rapaz, e tu sabe, meu compadre Rocinho, vem cá. O que é um corno político, meu compadre? Olha, Tonho, corno político, eu acho que eu não sei o que é um corno político. Meu compadre, é muito fácil, rapaz. Um corno político é aquele que só faz promessa. Eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara. Rapaz, e um incêndio muito grande no convento, rapaz. Aquele incêndio danado, uma freira, rapaz, se salva milagrosamente, né? Três meses depois, rapaz, ela vai ao médico, né? Que aí o médico faz os exames nela. Aí diz assim, sinto muito informar, irmã, mas a senhora está grávida. Aí ela olhou para o médico assim e disse, bombeiro safado. E ele me garantiu que era uma nova técnica de salvamento. Rapaz, e o bebo entra no ônibus, rapaz, lotado, vai se esfregando no meio dos passageiros, né? Tentando ir mais para frente. Na primeira freada brusca, rapaz, ele cai em riba de uma véia. Aquelas véias bem arretadas, aquelas que gostam de reclamar de tudo, né? Aí a véia vai e lhe diz assim, exaltada. Talvez o senhor não saiba, mas o senhor vai para o inferno. Aí o bebo, puxando a campainha apavorada, aí para o motorista e diz, Para, 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 motorista, para, pelo amor de Deus, que eu peguei o ônibus errado. Rapaz, num bar, rapaz, três caras discutindo, né? Quem era que tinha a profissão mais antiga dos três, rapaz? Aí o primeiro vai e diz assim, a minha profissão é macineiro. Olha, a macinaria é a mais antiga de todas, rapaz. Você imagine, pense direitinho, foi um macineiro quem construiu a arca de Noé, rapaz. Aí o segundo vai e protesta, pois você saiba, meu amigo, que o jardineiro foi quem plantou o jardim do Éder, rapaz. E eu sou jardineiro. Aí o terceiro, sorrindo, vai e diz assim, caros amigos, no princípio Deus disse assim, Haja luz. Tu acha que quem foi que puxou a fiação? Rapaz, num baile, naquela cidadezinha do interior, né? Aí uma moça, rapaz, fica lá sentada na mesa esperando, né? Que um dos rapazes venha tirá-la para dançar. Aí, rapaz, demora, demora, mas aparece um cara, né? Até que bem apanhado e tal, né? Ela aceita, né? E sai os dois para dançar. Porém, logo ela percebe, rapaz, que o cara sua pra caramba, né? Daqueles negão que sua muito e tal. Lá pelo meio da música, né? Aí o sujeito suando, rapaz, aquele negócio pingando e tal. Aí ela não aguenta mais e diz assim, Você sua, hein? Aí o cara vai, também você seu, meu bem. Rapaz, e a situação estava difícil em casa, né? Rapaz, aquele negócio difícil, não tinha dinheiro para nada. Aí o marido chegou para a mulher e disse, Minha mulher, não tem jeito, não. O único jeito que tem é você pegar a bolsinha e rodar a bolsinha ali na esquina para ver se ganha um dinheirinho, porque a situação está difícil. A mulher não contou a conversa, pegou a bolsinha e foi-se embora. Três dias depois, a mulher votou. Aí abriu a bolsa, jogou o dinheiro em riba da mesa, né? Aí tinha assim, era dez notas de cinquenta real e uma de um real, né? Aí tinha quinhentos e um real no total. Aí o caba disse, mas minha mulher, pelo amor de Deus, me diga uma coisa, quem foi esse caba miserável que deu um real? Ela disse, foram todos, meu amor. Eita, meu compadre Rocinho, me diga uma coisa, meu compadre. Vem cá, rapaz. Tu sabe por que a mulher é igual à geladeira, meu compadre? Olha, Tom, eu não sei não. Deve ser aquelas mulheres gordas, né? Quadradas e tal, deve ser igual à geladeira. É não, meu compadre, é não. A mulher, rapaz, elas são igual à geladeira. É o seguinte, porque ambas são frias por dentro, quente atrás e deixa os ovos na porta. Aí, meu compadre, rapaz, me diga um negócio, meu compadre. Tu sabe o que foi que uma bicha cega disse quando pegou na tromba do elefante? Ô, Tonho, pelo amor de Deus, eu não sei o que foi que a bicha cega disse quando pegou na tromba do elefante. É muito fácil, meu compadre. Ela olhou assim e fez... Cruzes, que bofe é esse? Meu compadre, meu compadre, vem cá, rapaz. Meu, meu compadre, eu senti uma pergunta boa pra você. Vem cá, me diga aqui. Olha, tu sabe por que a mulher baixinha não pode usar OB? Ô, Tonho, por que a mulher baixinha não pode usar OB? Essa eu não sei não, por quê? Mas é muito fácil, meu compadre. É só pôr pelo seguinte, rapaz, porque senão ela pisa na cordinha. Eita, meu compadre, mas tem umas perguntas boas, rapaz. O cabra me fez essa pergunta, essa sumana, e eu vou fazer pra tu aqui. Oi, me diga uma coisa. Tu sabe por que é que o português levou uma escada pra o restaurante? Não, Tonho, não sei por que o português haveria de levar uma escada pra um restaurante. Não sei por quê. Era pra comer peixe na telha, rapaz. Ai, meu compadre, rapaz, olha mesmo essa daqui. Tu sabe qual é a semelhança que tem entre um guarda de trânsito, a gripe e o engarrafamento, meu compadre? Tonho, me pegou novamente. Essa eu não sei não, Tonho. Prove que não é burro, meu compadre. Responda a pergunta, rapaz. Não sei, Tonho. Posso lhe confessar que não sei. Meu compadre, é muito fácil. A semelhança que existe entre um guarda de trânsito, a gripe e o engarrafamento é só uma, rapaz. Congestionamento. Mas, meu compadre, rapaz, vem cá, meu compadre Rossini. Prove que não é burro. Vem cá pra eu lhe fazer essa pergunta. Essa é muito fácil. Vou fazer uma perguntinha fácil pra você pra ver se tu acerta. Me diga uma coisa. Pra que serve óculos com lentes marrons? Ô, meu compadre, eu sinceramente, Tonho, eu acho que serve pra gente se proteger do sol. Não. Óculos com lentes marrons serve pra gente ver marromeno. Eita, meu compadre, escuta essa aqui. Tu sabe qual é o cúmulo do absurdo, meu compadre? Não, Tonho, não sei qual é o cúmulo do absurdo. O mudo falar pro surdo que o cego viu o aleijado correndo atrás de um morto. Meu compadre Rossini, me diga uma coisa, meu compadre. Vem cá, vem cá, vem cá. Qual é a diferença entre um homem e uma pilha? Ô, Tonho, a diferença entre um homem e uma pilha? Não sei não, qual é? Rapaz, a pilha tem o lado positivo, né, rapaz? Mas, meu compadre, rapaz, vem cá pra eu te fazer essa pergunta aqui. Tu sabe qual é a fórmula matemática do casamento, meu compadre? Não, Tonho, não sei. Qual é a fórmula matemática do casamento? Rapaz, é muito fácil. O casamento, a fórmula matemática que inventaram pro casamento é o seguinte, ó, mesmo. O casamento é uma soma de afetos, uma subtração de liberdade, uma multiplicação de problema e uma divisão de bens. Meu compadre, uma perguntinha aqui ligeirinha e fácil pra você. Prove que não é burro e me responda essa pergunta aqui, meu compadre. Você sabe qual é o nome do Viagra lá no Japão? Te peguei, hein, meu compadre? Não, não sei. Qual é o nome do Viagra lá no Japão, Tonho? Ai, meu compadre, é fácil demais. O nome do Viagra lá no Japão é só o seguinte, Ajinomorto. Rapaz, e o Manel, né, o português desmatelado, né, vai registrar o FII recém-nascido no cartório, aí diz o escrivão, O miúdo vai se chamar Arquibancada do Vasco. Aí o escrivão estranho diz assim, O senhor me desculpe, mas com esse nome eu não posso registrá-lo. É estrambólico demais, eu não vou registrar de jeito nenhum. Aí o português, Ah, e é? Pois isto é puro preconceito. Quer dizer que Arquibancada do Vasco não pode. E então, por que que o filho do vizinho se chama Geraldo do Santo? Aí, meu compadre Rocinho, vem cá pra eu te fazer outra pergunta, meu compadre. Me diz uma coisa, o que é um corno cantor de churrascaria? Tu sabe? Rapaz, corno cantor de churrascaria? Não, Tonho, essa eu não sei também, não. Aí, meu compadre, eu vou dizer uma coisa, tu é burro mesmo, viu? Tu não acerta uma pergunta do que eu faço, rapaz? Prove que não é burro, meu compadre. Tonho, não sei, eu vou fazer o quê? É fácil demais, rapaz. Um corno cantor de churrascaria é aquele que canta para os outros comerem enquanto outros comem sua mulher sem precisar cantar. Eita, rapaz, feriadão, aí a menina lá resolve ir acampar com o namorado, né? Aí vai pedir a mãe dela. Aí diz assim, mãe, ô mãe, eu posso ir acampar com o meu namorado? Aí a mãe diz, pode, minha filha, pode ir acampar. Mas tem o seguinte, viu? Olha, vai ter uma hora em que ele vai tentar subir em cima de você. E você não deixa, não. Porque isso desonra a nossa família, tá certo? Aí a menina disse, tá bom. Aí passado o feriadão, a menina voltou e tudo, aí chegou e disse, mãe, mãe, bem que a senhora falou, viu? Bem que a senhora falou que de madrugada ele ia tentar subir em cima de mim. Realmente ele tentou subir, mas eu fui mais esperta do que ele. Subi em cima dele primeiro e desonrei a família dele, viu, mãe? Ó, meu compadre Rocinho, me diga uma coisa, tu sabe por que a comida é melhor do que o homem? As mulheres acham a comida melhor do que o homem, tu sabe por quê? Não, Tonho, eu acho que não, a mulher gosta do homem, não sei por quê. É muito fácil, meu compadre, porque a mulher, ela não tem que esperar por uma hora se quiser mais, né, rapaz? Ó, meu compadre, me diga uma coisa, vem aqui pra eu lhe fazer essa pergunta. Meu compadre Rocinho, prove que não é burro aqui, vem aqui. qual é a diferença entre o homem e o porco? Ó, o homem é um animal racional e o porco irracional. Não, meu compadre, é não. O porco não vira homem quando bebe, rapaz. Mas, meu compadre, me diga uma coisa aqui, rapaz, vem cá. Qual, o que é, o que é, o que é um corno ateu. Tu sabe o que é um corno ateu, meu compadre? Não, não sei, eu acho que é um corno que não crê. É quase isso, meu compadre. Mas, rapaz, tu quase acertava. É aquele que a gente prova que é, mas ele não acredita de jeito nenhum, rapaz. Mas, meu compadre Rocinho, rapaz, me responda outra pergunta aqui. Vem cá, meu compadre, vem cá. Fala, Tonho, o que é que você quer, meu irmão? Me diga uma coisa, o que é que tem quatorze testículos, duas tetas e anda pela floresta? Tonho, pelo amor de Deus, você não vai fazer uma coisa, um absurdo desse aqui no rádio, né? Mas, meu compadre, é muito fácil, rapaz. O que tem quatorze testículos, duas tetas e anda pela floresta é o seguinte, branca de neve e seta anões. Mas, meu compadre Rocinho, rapaz, tem umas perguntas boas, viu? Essa aqui é desmantelada. Por que o homem é igual à menstruação? Sei não, Tonho. Por que o homem é igual à menstruação, Tonho? Rapaz, porque quando ele vem é chato. E quando não vem preocupa, rapaz. Rapaz, se quiser ser o maior tesouro, aqui tem o bom mundo, Tonho dos Coros. Eita, meu filho, curtiu, deu muita risada, que bom, que bom que você gostou. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal aí, é, se inscreva aí no youtube.com barra Tonho dos Coros, deixa o seu like, ativa o sininho, que é muito importante pra nós poder mandar toda quinta-feira mais piada pra tu. E se você está no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, que aí você ativa aí e já sabe que chegou o vídeo novo, chegou o áudio novo pra tu, tá certo? Então não deixa de se inscrever não, se inscreve no canal do youtube, tonho dos coros, ponto com barra Tonho dos Coros, é, é, youtube.com barra Tonho dos Coros, tá certo? Se inscreve aí e deixa o seu like, ativa o sininho. E olha, é só o volume 14, as 69 melhores piadas do Tonho tem toda quinta-feira, semana que vem tem o volume 15, é o 15, vem o 15 por aí, esse foi o 14, uma piada encangada na outra, a cunha menino, então, semana que vem, se Deus quiser, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família.